O programa Voyager lançou duas sondas para o espaço, a Voyager 1 e a Voyager 2. Ambas levaram um disco de ouro com informações dos seres vivos da Terra para, quem sabe, uma civilização extraterrestre. Mas não se engane, além do disco de ouro, as duas Voyagers levaram diversos equipamentos para estudar os planetas Júpiter e Saturno. Graças a um alinhamento planetário que ocorre a cada 176 anos, as sondas seguiram caminhos diferentes, e a Voyager 2 conseguiu passar por Urano e Netuno. E em setembro de 2013, a Voyager 1 saiu da heliosfera, ou seja, saiu do sistema solar. Em dezembro de 2018, a Voyager 2 também terminou sua jornada no nosso sistema planetário, e com isso, as Voyagers são os objetos que estão mais distantes de nós, feitos pela humanidade. Para saber mais, acesse nossas mídias sociais.